Música Bem-vindo ao mundo dos preços baixos, do bolsonismo. Vamos comprar, vamos comprar. Olha aí o minimalista. Fale, vai, conte, conte a verdade. Você no vídeo, Gatinha, deixa que vovô apresenta o tema. O que foi? Ele está chegando perto da bolsa. Então, tema de hoje, minimalismo. Será que minimalistas compram também ou só vivem de sei lá o que, né? Então, eu vou mostrar aqui para você que mesmo praticando minimalismo, a gente deve fazer as comprinhas. Então, eu vou começar com a primeira peça aqui. Eu vou explicar a minha estratégia agora de compra sendo minimalista. Cuequinha, ficamos uma hora e meia para catar cueca, mas no final chegamos a essa cueca aqui, porque as minhas cuecas que eu já comprei há uns três anos estão começando a esgarçar. E por que que essa cueca é incrível? Porque ela é toda preta, então eu posso usar vários dias seguidos sem lavar e ninguém vai perceber. Posso dar uma freadinha e ninguém vai perceber. Cuequinha básica, win, foram cinco dólares, seis dólares, sei lá, mais ou menos. E aí, o que que eu fiz agora? Algumas comprinhas modestas. Porque minhas camisas também, o que que eu percebi? As camisas lisas são as camisas que eu sempre levo nas viagens, porque combinam com qualquer coisa. Então, eu pego quatro bermudas, esse tipo de camisa aqui, ó, toda lisa e tal, vai combinar com todas as bermudas. Mesma coisa, camisa branca, né, vai combinar com tudo. E aqui o caimento é legal pra caramba, malha leve, boa, e muito barato. Cada camisa aqui foi mais ou menos seis dólares. E aí é legal essas daqui assim, com gola V, toda branca e tal, porque eu posso botar também numa calça, boto uma jaquetinha por cima, um blazer, e aí eu fico super social também. Então, tudo meio que gola V, porque assim dá um estilinho mais sócia. E preta. Então, eu comprei branca, preta, cinza, azul marinho, chumbo, que são essas cores que praticamente combinam com tudo. Então, por que que eu comprei um monte? Porque as brancas estavam começando a dar aquela amarelada na sovaca, essa preta que eu já uso há mó tempão, começou com uns buraquinhos atrás. Então, o que que eu faço? Sempre que eu compro, assim, algumas camisas em leva e tal, eu chego em casa e pego a mesma quantidade, eu tento fazer o dobro e dou, pra não ficar acumulando, acumulando, acumulando. Então, eu dou pra amigos, familiares e tal, às vezes eu dou pra instituições também, quando acumula muita coisa, mas hoje em dia, como eu tenho pouquíssima coisa, acaba que nunca é uma doação, assim, massa, como era antigamente. O resto é que tudo não é meu, né? É da bonitinha. E a gente comprou coisa de comida e tal. Tá escondendo seu tênis? Ah, sim! E tênis! Comprei tênizinho, também. E por que que eu comprei esse tênis? Porque meu tênis também já deve ter quase 5 anos, né? Já tinha tênis, quando a gente começou. Mas, ó, comprei tênizinho também. E por que que eu comprei esse tênis? Porque o meu, que eu uso pra correr e tal, jogar um vôleizinho, já tava, né, com aquela boca de jacaré aparecendo, descolado. Então, chegou um momento que não deu mais, mesmo, e eu tava sem tênis pra correr. Eu só tenho aquele Adidas, né, e um Tom's, que eu uso nas viagens, tal. O Adidas também é aquele branquinho, com as faixas pretas. É super coringa, porque eu consigo utilizar em situações um pouco mais formais, mas eu sou o cara cool, vamos dizer assim, né? O marketing digital, na parada. Eu tinha um de corrida e um mais levinho, mesmo, aquele Alpargatas, né, no estilo Tom's. E funciona também de maneira super leve nas viagens. E esse daqui eu gostei, porque eu consigo apertar aqui. Ele fica pequenininho, pra levar na mala. Ele é bem levinho, né, de boa pra correr. E eu acho que dá pra eu molhar, tal. Ele seca rapidinho, o tecido é bem confortável, tal. E tava, pô, paguei 40 dólares nele, né? Então, isso daí em reais vai dar, esses quatro, mais ou menos, dá uns 160, 180 reais. E vamos combinar que na trilha, você deu algumas leves escorregadas, né? Então, eu fui de Tom's, eu não trouxe tênis nessa viagem, porque eu falei, ah, não vou levar essa... Tá tudo fodido lá, de repente eu compro um baratinho. E aí fomos fazer uma trilha, não tinha tênis, fui com Tom's, que embaixo é super liso. E aí, pra fazer trilha, é um inferno. Escorreguei várias vezes, quase caí, chabaquei, quebrei dente. Então é assim. Mentira. E esse daqui é pra minha dança, de fim de semana, que eu costumo fazer, né? Eu faço aquele estilo... Como que é? Salto alto... Porra, eu vou botar aí o... O vídeo, né? Do escada dançando. O vídeo do escada dançando, maravilhoso. E o resto de tudo aí tem uma comprinha. Hoje, como a bonitinha estava empolgada, eu também falamos, vamos levar pro nosso filhotinho. Então, ele também já está... Ele não é tão minimalista, pra falar a verdade. Porque... A mãe dele, não é? A influência da mãe, da avó. E aí eu falei, ah, vamos levar então também. E ele faz aniversário, é importante. Ele faz aniversário também, de quatro anos. Isso daqui, compramos para o nosso afiliado, que é uma peste, é o nosso amor. Compramos essas balinhas aqui. É que nem do Harry Potter, né? Exato, que é bala com gosto de ovo podre. O outro é de vômito. Então, assim, um gosto de maluco, que aí a gente quer ver a reação dele, porque está tudo em inglês, então ele não vai entender. Vamos ver se ele consegue dar uma zoada nos amiguinhos da escola. Isso daí é com Ian, hein? Tá, vinte, eu dei as coisas interessantes, e o resto foi comida, tá? Então não tem nada mais legal, não. Mas, basicamente, qual é a mensagem aqui? Que a galera pode estar pensando, ah, minimalista, porra, comprando tênis, comprando seis blusas de uma vez só. A questão do minimalismo é que você não deve não comprar coisa. Você, sim, vai comprar, porque você precisa, você tem necessidade, e um tênis faz sentido na minha vida. Então a questão do minimalismo é você só permitir que coisas novas entrem na sua vida quando elas têm um porquê muito forte, quando você consegue entender o valor que aquela peça vai ter de verdade, não apenas por desejo momentâneo, por impulso, ou por desejo de acumular coisas desnecessárias. Isso daqui, pra mim, faz muito sentido, porque eu corro, porque eu jogo no vôlei, porque o meu tênis apodreceu depois de quatro anos, então é o momento de eu substituir e conseguir aqui um preço legal, baratinho, de boa. Essas camisas têm uma intenção por detrás muito grande, porque cada vez mais eu uso esse tipo de camisa. Então, ter várias aí à minha disposição vai me facilitar nas viagens, eu não vou ter que pensar em que tipo de camisa combinar com o quê, tá? Eu sei que se eu botasse tudo aqui na mala, qualquer bermuda, qualquer calça, qualquer roupa que eu tenho, complementar, vai funcionar bem, casaco, blazer, o que for. Então, por isso que eu fiz as compras e porque precisava. Então, não tive nenhum arrependimento, não tive nenhum medo, não tive nenhuma resistência para botar isso tudo para dentro da minha vida, porque elas têm um sentido muito forte. Então, quando você pensar em assumir ou abraçar o minimalismo, não pense que é volta de pobreza, não pense que é algo que você não vai mais consumir na sua vida, nada, você só vai ter muito mais consciência, você vai ter muito mais intenção, vai pensar muito melhor nas suas compras sem trazer coisas aí desnecessárias para a sua necessidade real. Então, ficou a mensagem aqui, espero que vocês tenham curtido. As nossas comprinhas aí de aniversário, de conhecimento, meu e da Thaísa, ela foi mais comedida, ela gosta muito de observar, olhar, isso atrás de coisas super sim, né? Que a técnica dela é muito boa também. E é isso, espero que tenha feito sentido para ti aí. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário e dá uma olhada na descrição do vídeo, porque lá tem vários formatos que eu ajudo pessoas a desenvolver essa mentalidade aí mais consciente, principalmente reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima!